Fala pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como está usando a ferramenta BeLiveTV para fazer streaming e videoconferência no Facebook. É uma ferramenta pouco conhecida no Brasil, mas que vem fazendo bastante sucesso mundo afora, pela possibilidade de customizar sua live com diversas ferramentas. Esse é o link que você pode ver aqui na URL, be.live, você pode estar digitando na sua URL e a ferramenta tem a opção gratuita e paga. Aqui você pode estar experimentando ela gratuitamente e aqui temos a opção Standard que custa 24 dólares, a gente já testou essa opção e realmente ela é excelente. Na verdade no plano mensal você paga 29 dólares e nessa opção gratuita você tem a opção de 3 lives por mês, modificar até 5 temas, 2 tipos de cores, de brands, que seria a marca e apenas 2 pessoas na tela. Já na opção Standard você pode estar tendo mais de 4 pessoas por tela, ter diversas configurações ilimitadas, como adicionar logo, etc. Eu vou estar aqui fazendo um login para mostrar pra vocês na prática. Você vai clicar aqui nessa opção, vai conectar com sua conta, você vai conectar com sua conta do Google, Facebook e aqui você pode observar o painel. Aqui você pode estar conectando a sua câmera, aqui do lado você tem a opção de iniciar live em Start, aqui é pra você enviar o convite para uma pessoa. Aqui você pode estar adicionando compartilhando o screen, nessa opção aqui você pode adicionar mídias como logo, links de Facebook, etc. Aqui você pode estar colocando Udigets, texto no screen, estarei mostrando tudo isso na prática, alterar tema, colocar legenda e etc. Nesse menu aqui, Set Detínio, você pode estar escolhendo para onde você quer mandar sua live. Você, por exemplo, pode fazer uma live de teste, clicar aqui em salvar, também estarei mostrando como fazer essa live diretamente no Facebook. Acabamos agora de conectar nossa câmera e aqui você percebe que logo abaixo aparece a opção de você mostrar streaming. Então você pode também colocar uma legenda para mostrar da pessoa, como vocês podem ver aqui. E agora vamos convidar uma outra pessoa para participar da live. Você vai simplesmente copiar esse link e enviar para o seu convidado. Eu vou estar aqui conectando com o meu outro aparelho. Lembrando que ele tem que ter o aplicativo BeLiveTV instalado em seu smartphone. Note que quando a pessoa aceitar o convite, no canto inferior vai aparecer ela aqui. Eu vou estar habilitando aqui com o meu aparelho. Ele vai pedir para habilitar sua câmera e seu microfone. Prontinho. Vou desabilitar aqui o meu microfone. Pronto. E aqui agora nessa parte de... Pronto. Aqui você pode estar colocando lado a lado. Os convidados. Da melhor forma que você achar melhor. Eu vou estar aqui colocando uma legenda. Usuário 2. E aqui lembrando que nós estamos no modo de teste. Mas ainda vamos para o modo principal. Aqui você pode estar adicionando... Criando uma legenda, por exemplo... Combate ao Covid-19. E adicionando esse título logo abaixo. Aqui também tem a opção para você personalizar com diversos temas. Basta clicar em aplicar. E você percebe que a live mudou. Aqui na opção de chat, serei mostrando daqui a pouco como mostrar os comentários dentro da tela. Você pode mostrar apenas o usuário. E como eu falei, esse plano infelizmente só permite que duas pessoas participem. Mas no plano standard você pode ter mais opções. Aqui como eu falei, mostra o convite. Nessa opção você pode estar colocando o texto na tela e mostrar. Com alguma notícia. Dicas. O que for. Seu critério. E agora eu vou mostrar aqui a parte do... Como eu disse anteriormente. Aqui a parte de aparência, que você pode colocar um logo. Basta clicar em aplicar. Ou escolher seu próprio logo. Como vocês podem ver, apareceu a opção de logo aqui. Ou você pode estar escolhendo uma também. De acordo com seu critério. Como vocês podem ver aqui em cima. E agora eu vou mostrar como conectar com o Facebook. Com seu perfil ou uma página. Aqui na opção, você pode estar escolhendo Facebook. Aqui eu deixei a opção de mostrar em minha timeline. Eu vou estar salvando aqui. E vou fazer um streaming aqui de teste. Ele vai dar uma opção de Facebook. E vai dar uma opção de Facebook. Prontinho. Aqui como vocês podem ver na tela. Eu vou estar cancelando aqui. E caso você deseje fazer... A sua live em uma página. Basta você mudar aqui a opção. E escolher a página preferida. Está escolhendo uma página de teste. E essa página aqui eu vou clicar em salvar. Agora você vai clicar em Start. E automaticamente vai aparecer na sua página. Que você selecionou dentro do painel. A live aqui já está acontecendo. Agora vamos mostrar um comentário aqui. Faz de conta que essa pessoa que comentou. Vê live de Viprodução. Todas as pessoas que comentarem lá no... Na sua live. Você pode colocar o nome para aparecer. Essa é uma ferramenta bastante interessante. Que eu gosto muito. Porque às vezes a gente está em uma live. E a pessoa precisa olhar no celular. Para saber o que as pessoas estão comentando. Então com essa opção aqui. O operador simplesmente mostra a mensagem. De todas as pessoas na tela. Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Foi um vídeo meio superficial. Mas em breve estarei mostrando novas ferramentas. E aí